Bom, sou o Guilherme, né? Eu tenho 17 anos e sou empresário da Papelaria Zebra. Então, eu conheci a Sabrina por anúncios, né? No YouTube, no Facebook mesmo. Só que com a Sabrina foi totalmente diferente. Ela contou a história dela, me senti muito acolhido, que ela realmente sabe do que a gente está passando, dos nossos problemas, ela sabe realmente conversar com a gente e isso foi mágico para mim. Foi um fator decisivo para eu fazer a compra dela, realmente saber do que a gente está passando e do que a gente está precisando, né? Que é realmente um passo a passo, assim, que a gente precisa para tanto começar quanto para obter tudo no futuro, né? A gente já está vendendo, né? Bati uns 100 pedidos, mais ou menos por aí. Eu tenho uma audiência no Instagram e hoje a gente está chegando, né? Em uma venda por dia, de pouquinho em pouquinho, a gente vai lá, fazendo todas, tentando fazer as estratégias, né? E tudo que ela passa e está bem melhor, posso dizer, aplicando as coisas. Toda a parte, tanto de planejamento como de gestão, porque antes era meio bagunçado, né? Só que com a Sabrina, ela passa as coisas no curso que às vezes parece besta, sabe? Mas tipo questão de metas. Você tem que ter uma meta para bater, se você não tiver, você não vai chegar em lugar nenhum. E com isso, ela deixa tão claro que você, não, eu tenho que fazer isso para ter os resultados. Então, não tem muito, sabe? É questão de realmente fazer para acontecer. As pessoas acham, né? Que vai comprar o curso, vai chovendo na loja virtual. Não, o que a Sabrina passa lá é o dia a dia, são estratégias e você realmente tem que fazer se você quiser ter o resultado. Porque ninguém vai fazer por você, além de você mesmo, né? Ninguém se importa mais com seus sonhos do que você mesmo. Então, é realmente correr atrás. Medo eu tive, só que eu falo que a venda mais importante que eu fiz não foi nem da loja, foi a venda desse curso para minha mãe. Porque foi passado no cartão de crédito dela e eu passei a noite, desde a hora que a Sabrina começou a live, que eu falei que se não assinasse no domingo, ela ia perder os bônus. Eu tive que convencer a minha mãe, tipo, de que não, vai dar certo, eu vou conseguir te pagar as parcelas com a venda que entrar. E eu estou conseguindo ir muito mais também, né? Do que isso que está entrando na loja. É, sinceramente, eu falaria para vocês se jogarem de cabeça, porque a Sabrina realmente muda vidas. É o que realmente precisa para você poder começar. Se você está começando do zero, não vai sozinho, porque você vai quebrar a cara sem um passo a passo, sem uma instrução. Então, é melhor você garantir esse investimento, que não é um gasto, é um investimento para você, do que você ficar martelando a cabeça e tendo muito mais prejuízo do que os 1.500 do curso.